Olá amigos. Estamos de volta para mais um vídeo, aqui, no seu canal de notícias no YouTube. Trazendo as últimas informações e acontecimentos. A apresentadora Maju Coutinho interrompeu a programação da Globo e trouxe uma notícia muito triste. Um incêndio atingiu a ala Covid de um hospital na zona norte de Aracaju e acabou deixando 4 pessoas mortas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 60 pacientes estavam na unidade atingida pelas chamas. Destes pacientes, 35 tiveram que ser transferidos rapidamente para outras unidades. Veículos terceirizados e ambulâncias do SAMU levaram cilindros de oxigênio para o atendimento das vítimas. Além dos pacientes, funcionários da unidade e acompanhantes inalaram fumaça e passaram mal. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no ar condicionado do setor que atende pacientes de covid-19.